Batatinha frita, a nova aluna. Oi pessoal, ainda bem que hoje é sexta-feira e amanhã é fim de semana. Nossa Cebolinha, você já chega na escola querendo ir embora? Calo, já é quase fim de semana, todo mundo ora uma fim de semana, você quer ver? E aí, você, você mesmo que está vendo o vídeo, você gosta do final de semana? Que a gente fica em casa, só de boa na lagoa, vendo desenho e filmes e passeando. E se sim, dê um joinha agora mesmo. Agora comente aí, eu amo o final de semana. Comentou? Tá vendo Mônica? Eu falei, falei e disse. Mas eu gosto da escola. Se leves são crianças, porque hoje é o dia que vai chegar a aluna nova na escola. Só espero que não seja chata e gnearmônica. Ei, o que disse? Nada, nada não. Pode entrar. Bom, essa menina fofa é a Batatinha Frita. O quê? O nome dela é Batatinha Frita? Ai, me deu até fome. Sim, qual é o problema? Não quero saber de bullying com o nome dela, viu? Tá bom, professor. Ela veio da Coreia e é uma menina muito dedicada aos estudos. Vocês deveriam se inspirar nela. Ah, aposto que ela nem é tão inteligente assim. Vamos ver então. Olha, Chaves, quanto é 2 mais 2? É, 6? Reprovado. Agora vamos ver a Batatinha Frita. Batatinha Frita, quanto é 2 mais 2? 4. E 4 mais 4? 8. Ah, vamos ver uma boa mesmo. Se ela é boa mesmo. Quanto é 1.025 vezes 8? 8.200. O quê? Tá certo? Deixa eu ver. Sim, está certo. Viu como ela é boa? Uau! Bom, agora é hora do recreio. Vão logo! Olha, a Batatinha Frita está lá sozinha. Vamos lá falar com ela? Eu não. Acho ela muito estranha, sabe? Qual é? Ela é nova aqui. Vamos lá dar as boas-vindas. Ah, tá bom. Oi, Batatinha. É, desculpa perguntar. Mas esse é seu nome mesmo ou apelido? Porque meu nome é Mônica. Mas o meu apelido é lindinha. Mentira! O apelido dela é Golducha, Tentuça e Baixinha. Você pode até escolher. Ei, Cebolinha! E o seu apelido é Careca. É, e é um apelido de muito mau gosto. Meu apelido deveria ser Lei da Lua. Batatinha Frita é seu nome mesmo? Batatinha Frita é meu nome mesmo. O nome do meu pai é Hambúrguer Frito. E o nome da minha mãe é Mostarda Frita. Nossos nomes coreanos são muito estranhos e gostosos. Tá bom. Agora que a gente já se conheceu, vamos brincar de alguma coisa? Sim. E vamos brincar de pique-esconde? Não. Vamos jogar futebol. Brincar de futebol. Ai. Vamos deixar a Luna Nova escolher a brincadeira. Mas por quê? Porque eu quero. Tá bom. Ai, ai. Então, Batatinha Frita, do que você quer brincar? Bom, eu conheço uma brincadeira que a gente brinca muito na Coreia. Mas não sei se vocês conhecem. Ah, explica aí como é. Ah, o nome é Batatinha Frita. Um, dois, três. Que nome estranho. Mas esse não é seu nome? Pois é, coincidência, né? Parece bem chato. Tá bom. E como você brinca disso? Eu viro pra trás e falo. Batatinha Frita. Um, dois, três. Quem chegar em mim, vence. Mas se eu virar e você estiver mexendo ou se movimentando, você vai ser eliminado. Uau, parece bem legal, né, pessoal? Sim, é muito legal. Parece um tédio. Tá, então vamos começar. Estão prontos? Sim, sim. Batatinha Frita. Um, dois, três. Opa, o Chaves se mexeu. Eu acho que eu perdi, poxa. Chaves é eliminado. O quê? Apagou as luzes e o... Cadê o Chaves? Ele sumiu. O Chaves foi eliminado. Mas espera, Batatinha. Onde ele foi parar? Como ele sumiu assim do nada? Vamos continuar. Batatinha Frita. Um, dois, três. Olha, olha aqui. Nós não vamos continuar enquanto você não disser aonde foi parar o Chaves. E de novo? Cadê a Mônica? A Mônica foi eliminada. Ei, mas como assim? Como isso é possível? O que é isso? Vamos continuar. Caramba, Cebolinha. Eu estou começando a ficar com medo dessa garota. E você fala isso para mim? Eu também. Eu sabia que ela era uma muito estranha. Só restam o Cebolinha, o Kiko e o Cascão no jogo. Vamos continuar. Batatinha Frita. Um, dois, três. Já chega. Eu vou embora. O quê? Cascão, não. Cascão, é eliminado. Já chega. O que foi para eu parar com isso? O que você fez com todo mundo? Espera aqui. É melhor você ficar quieto. Essa brincadeira acabou para mim. Já chega. Acabou para você. Kiko, é eliminado. Parece que você foi o vencedor. Mas só restou você. É, eu venci? Tá bom, tá bom. Acabou a brincadeira, né? Por favor, vamos parar com isso. Calma. Eu conheço mais jogos tão legais e divertidos como esse. Mais jogos? Mas que, mas que, 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 que tipo de jogos? Jogos bem legais. Como bolinha de gude, cabo de guerra, dentre outros muito divertidos. Vem vicar comigo. Espera. Não, não chega perto. Não, 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 não. Não. O quê? O que aconteceu? Ah, estava tendo um sonho, né? Nossa, eu acho que era um pesadelo. Isso sim. Já chega, Cebolinha. A escola não é lugar para dormir. Muito menos para ter pesadelos. Desculpa, professor Baldes. E você me interrompeu bem na hora que eu ia apresentar a aluna nova. O quê? A aluna nova? Sim. Silêncio. Pode entrar, aluna nova. Ah, é a batatinha frita. Só, só, só... O que deu nele? Sei lá. Bom, deixa para lá. Pode entrar, aluna nova, Monicuda. Oi, muito prazer. Então, era a Monicuda, a aluna nova. Era tudo um sonho maluco do Cebolinha. E vocês? O que fariam se tivesse uma coreana tão maluca na sua sala? Vocês iam brincar com elas? Comente aí. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.